Se você não tiver cordão, você pode estar amarrando com a palha mesmo, tá? Você retira. A gente simplesmente amarra um no outro. Agora, simplesmente vamos passar. Já terminamos de passar. Olha isso. Então, gente, vamos colocar uma pitada de sal e uma pitada, apenas pouquíssimo de açúcar, tá? Pra realçar o sal. E um coco ralado. Não leva água, tá, gente? É apenas o suco do milho mesmo. Só de pensar, já tá dando água na boca, gente. Vai na boca, criação. Vamos colocar duas palhas. Colocamos a massa. Dobramos. Novamente. A gente dobra. Aqui também. Por enquanto você está fazendo, você já põe a água, tá? Pra esquentar. Já o total deu cinco. Bem grande, tá, gente? E vamos levar no fogo com água quente. Bom, vocês deixam aproximadamente uns 15 minutos pra cozinhar bem. E simplesmente isso, gente. Agora é só comer. Uma delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Se vocês preferirem doce, vocês põem o açúcar, tá, gente? E aí E aí E aí Abertura